Tchau, eu sou o capitão, agora estou no Titanic do Tempicina, então vamos começar o vídeo. Nossa, já estou aqui, muito legal aqui, no Titanic que tem piscina, vai ser muito da hora, olha esse piscinado, é muito legal, vou refrescar um pouquinho, por enquanto vou pegar aqui o meu celular para eu jogar, é, eu sei que vou ensinar o celular, né galera, eu só estou brincando, né. Esse é o celular, esse vai ser o meu celular, e eu vou olhar o que vai agora, o que? O que aconteceu? Mano, o que vai vir? Não acredito galera, eu não acredito nisso, eu li na internet, que o Titanic que tem piscina vai bater no iceberg, ai meu Deus, e agora? Ele vai afundar, já já mano, mano, você está louco, eu não quero morrer, por favor, velho, por favor, eu não quero morrer, não, não por favor, velho, não quero morrer, mano, eu não quero morrer, mano, eu não quero morrer, bora ver se ele vai bater no iceberg. O que eu estou vendo aqui? O que eu estou vendo aqui? Ele vai bater no iceberg. Ele vai bater. Ele vai bater. Pum, tum, tum. Não, eu não sei se ele bateu, se bater ele pode, se bater já era. Ela já era. E aí, bebe, eu tejo, galera, táchuda, 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 táchuda. Nossa, galera Talvez o Titanic Que tenha água A piscina Talvez pode Que bater Deixa eu olhar Se bateu Nossa Você tá doido Não vai lá Ah, não Você não vai se afogar, mano Ah, não Uma pessoa vai se afogar Nossa, caraca Você tá louco, mano Mano, tá afundando Não acredito Se quebrar o meio Já era, mano Deixa eu olhar O que vai acontecer, mano Eu não quero se afogar Meu Deus O que tá acontecendo? Nossa, galera O que tá acontecendo? Você quebrou tudo Você quebrou tudo Você tá pegando o meio Você tá louco, mano Nossa, galera O que tá caindo? Nossa Nossa Caraca, mano Você tá louco Quebrou o meio Ai, meu Deus Vou se afogar Ai, meu Deus Não sei nada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, ai Quebrou o meio Não acredito Eu quase me afoguei Nossa, não acredito Galera Quebrou seu meio Nossa Você tá louco, mano Vou morrer, galera Eu tenho que ir no lugar mais alto Pra não se afogar, mano Ai, meu Deus Caraca Como que isso aconteceu, mano? Como que isso aconteceu, mano? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Quebrou seu meio Não acredito Some daqui, mano Eu tenho que ir no lugar mais alto Peraí Deixa eu te matar Nossa Você tá louco, mano O navio O navio desse afundou, mano Eu tenho que ir no lugar mais alto Pra não Eu não se afogar Eu tenho que ir no lugar mais alto, galera Peraí Que quebrou o meio Aqui, ó Acho que aqui é mais melhor, né? Onde eu estou? Nossa Aí mesmo Ele tá afundando Vocês me levaram aqui? Sim O que aconteceu dessa vez? Cadê os pessoais? Eu acho que eles Talvez eles morreram Ai, não acredito Acho que Acho que ele quebrou seu meio Aí a galera morreu Acho que pode ser isso Então É Não sobrevivem Acho que a gente tá sobrevendo Então a gente tem que tomar muito cuidado A gente pode se afogar, né? Então Quando ele Quando ele chegar É Quando ele afundar A gente tem que afundar Três Dois Um Agora Eu tô muito bem Ai, eu tô bem A gente tem que voltar para casa Então Acho que a gente tá muito fria Então É Vamos embora Eu vou pegar aqui O outro Ai, tomara que rasgou Eu não te afogar Então Galera Muito fria isso, né? Vamos voltar para casa Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui o seu like E se inscreva aí no canal Ativa o sininho E tchau, galera Valeu